Eu também quero, eu também quero ficar rico, eu também quero, eu também quero ficar rico Alberto, João e Roberto tem dois pontos em comum O primeiro deles são aposentados E o segundo sempre apostam, uma fezinha, na expectativa de conquistar uma bolada para garantir uma aposentadoria tranquila O senhor vai fazer uma fezinha? Vou Vou aproveitar o caminhão da sorte Vou aproveitar Vou ver se eu ganho alguma coisa O senhor vai aproveitar o caminhão da sorte? É, tem que aproveitar que ele está aí e vamos ver, né? Se ele sorteia alguém de Varginho O senhor joga sempre? Segunda, quarta e sexta É? Já ganhou alguma vez? Não Já ganhou alguma vez? Nunca Este radialista comenta que um tio dele, um Varginhense, tinha sorte grande a seu favor O tio Marcelo, o Marcelo Barros, como muita gente conhece, era fã tanto de comprar bilhetes nas loterias E como Lotto, o Senna, ele sempre fazia sua fezinha, sua foto Toda semana ele ia em alguma determinada casa lotérica e comprava ali o bilhete da sua numeração preferida Eu também quero, eu também quero ficar rico Eu também quero, eu também quero ficar rico Várias vezes a gente ficou sabendo que ele ganhou e muito bem ganho O radialista Rafael Barros também é um apaixonado por história Comenta que Varginha sempre teve a tradição nos jogos de sorte Se a gente voltar ao tempo, Varginha foi pioneira No passado nós podemos dizer que a Gruta da Sorte Quem passa ali naquela região ali do entorno da estação ferroviária Própria ali, descendo ali na rua São Paulo Tinha um local que era a galinha dos ovos de ouro do Varginhas e da região Que era a Gruta da Sorte, o saudoso Josafá Quem não conheceu, quem não comprou um bilhete lá Ele era pioneiro, trazia lá de São Paulo, mandava vir de Belo Horizonte A gente deve lembrar do Sr. Juca Babão Que era o pai do Otacílio Viana Que andava pelas ruas da cidade vendendo bilhete O meu saudoso avô, avô Antônio Portuguesa ali também Perto da Gruta da Sorte Que além de fazer a barba dos coronéis, dos velhos políticos Sempre vendia um bilhete Então são o bilhete, faz parte da história da economia Faz parte do dia a dia, de quem ganhou Aliás, hoje quem ganha não fala, fica quieto Mas no passado, ganhar uma sorte era motivo assim de Nossa, por longe de tal, tirou a sorte A dona de casa Maria Aparecida é uma sortuda Recentemente ganhou 27 mil reais Num dos sorteios da Mega Sena Nossa, eu nem acreditei Aquele preço é um sonho Eu fiquei muito satisfeita Nem como eu ia agradecer a Deus Porque a gente nunca viu um dinheirinho desse E a senhora ganhou quanto? 27 mil Ela explica que ainda sonha em levar o prêmio principal A gente nunca perde a esperança Um dia pode que a gente ganhe Eu também quero, eu também quero ficar rico Eu também quero, eu também quero ficar rico Tchau, tchau, tchau